Olá amigos, guia o quieto para o canal órfãos do sinal vermelho. Galera, esses dias eu recebi um recado no Facebook, a pessoa pediu para eu não comentar quem é, porque ela tem vergonha, mas ela estava perguntando como eu faço para escolher as músicas dos vídeos, blá blá blá, etc, e falando que curte a sonzeira de vez em quando, e esses papos de nóia aí. Aí a pessoa pergunta por que eu não deixo o áudio original no vídeo, e eu comentei que às vezes eu estou conversando com o passageiro, algum assunto relevante, alguma coisa, acaba mencionando nomes, etc, locais e endereços, e por isso eu evito. Tanto que quando eu edito uma cena lá, eu corto ela de um pedaço de um vídeo, e eu já tiro o áudio original. E aí a pessoa perguntou se eu tinha alguma cena com o áudio original, e eu tenho algumas que eu guardo o áudio. E a pessoa pergunta, pô, você está sempre xingando no trânsito, está sempre alguma coisa? Eu falo não, às vezes eu salvo com o áudio, mas a maioria eu salvo muda. Então atendendo o pedido dessa pessoa ali, que está de aniversário essa semana inclusive, eu resolvi fazer um vídeo onde eu deixei algumas cenas com o áudio original. Ah, se vocês ouvirem uma voz feminina não sou eu, tá? Eu tenho voz mais ou menos masculina, mas a voz feminina não é minha. Então as próximas cenas aí do vídeo eu resolvi deixar o áudio original, só para matar essa curiosidade que talvez mais alguém tenha, né? Mas eu já vou adiantando, não tem nada muito relevante no que eu ando aprontando no carro, que eu ando conversando com a galera. Mas, já que a gente também está aí para o canal para atender os fãs, né? Então eu vou deixar os áudios originais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá tipo levar um tremzasse. Na horinha. Quando o trem me acertou, não fez nada. Que susto. Primeiro eu vou me abusoando. Acaba muito, você vai acelerar ou você vai para ir errado. Deixa eu ver se segurar, tá em diatávão, bora, tchau. Tá precisando de uns trocos mesmo, tento tornar o carro aqui, imagina. Eu levei susto esse trem. Sério? Você tá passando ele cozido assim, meio na ordem. Você tava no trem? Tá passando no trem. Mas não aqui, lá perto do escritório. Sério? Quando chegar no escritório eu corto esse... Filha da puta, tava amarelo, filha da puta! Filha da puta! Nossa, passeando, cara. Não tem ninguém na frente. Nossa, tia, se pelo menos tivesse um celular eu até acreditava que você tá devagar, assim. Não, é que senti uma sinalização antiga da prefeitura porca no caralho mesmo. Não sei o que fizeram ali, mas... Podem ver que tem a faixa antiga e tem a faixa nova. Sim, é. Daí uma é permitida mudar de faixa, a outra não é, mas na antiga era, sabe? É, daí pra você poder pegar a última mista ali, eu não sei que obrigatoriamente ficar nessa aqui, ó. Sim. Só que se você ficar nessa, você já não segue reto, entendeu? E ali um cara já não soube o que fazer, tá? Ah, vai. Só um cheiro político, velho. E aqui, ó. Também, ó. O cara precisa ir reto lá na faixa errada. Ela fica na faixa vazia. Então tá aí, galera. Só pra mostrar que não tem nada de mais. Não fico xingando os outros motoristas no trânsito. E prometo que semana que vem eu trago um vídeo um pouco mais relevante. Que esse foi só pra quebrar galho essa semana. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.